Pescaria no frio. Esse é um tema que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Será que realmente vale a pena sair de casa pra ir fazer pescaria no tempo do frio? Ou será que é melhor esperar esse tempo do frio passar pra voltar a pescar? Como fazer uma boa pescaria no frio? É isso que você vai descobrir agora nesse vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é a resposta dessa pergunta. Vale a pena ou não vale a pena pescar no frio? Pois bem, na verdade essa resposta é um pouco complexa. Isso porque realmente, às vezes pode valer muito a pena pescar no frio, mas pode ser que você saia de casa e a pescaria seja um fiasco. Mas existem algumas maneiras, alguns segredos que vai ser revelado nesse vídeo aqui que pode mudar o teu resultado na pescaria no frio. Segredos esses que se você executar, mesmo nesse tempo frio, você vai pegar muito peixe. Eu garanto isso pra você. Mas eu quero ver você na lista VIP desse vídeo. Então já vai aqui embaixo agora, clica no joinha. Quero ver o teu joinha aí embaixo, hein? E foco na tela! Então a primeira coisa que você precisa saber pra fazer uma boa pescaria no frio é entender que no frio a maioria das espécies mudam o seu comportamento. Se as espécies de peixe mudam o seu comportamento, você como pescador também precisa mudar o seu comportamento. E que mudança de comportamento você precisa fazer pra conseguir uma boa pescaria no frio? A primeira delas é em relação ao capricho. Você precisa caprichar muito mais, aumentar a tua tensão, aumentar o capricho dos teus materiais, mas vamos lá, vamos passo a passo. A primeira dica que eu tenho pra você nesse vídeo é em relação às iscas que você usa pra fazer pescaria no frio. Agora nessa época do frio, é muito legal você apostar em iscas sensíveis, como a salsicha, minhoca, bichinho de laranja, iscas que quando você der a fisgada, rapidamente o seu anzol vai entrar em contato com o peixe pra você conseguir o bom resultado ali, o bom exemplar do peixe que você quer pegar. Outra coisa que também é importante em relação às iscas é que você sempre tenha mais de uma isca na sua pescaria. Pode variar muito o que o peixe tá comendo de um momento pra outro. Quando você tem mais de uma isca, minha dica é que você tenha pelo menos três iscas diferentes. Mas quando você tem mais de uma isca, você pode ir alternando pras iscas pra descobrir aquilo que o peixe tá preferindo naquele momento. E isso vai te ajudar a conseguir um resultado muito melhor na pescaria nessa época do frio. Agora a segunda dica que vai te ajudar a conseguir pegar bastante peixe no frio tá relacionada à sua ceva. Geralmente quando a gente tá fazendo uma pescaria no tempo do calor, a gente faz bastante ceva, coloca na água pra poder atrair o peixe. Só que no frio, algumas espécies comem menos. Se você oferece muito trato ali pro peixe na hora da sua pescaria, pode ser que ele coma e saia. Então você tem que evitar cevar muito, mas sim caprichar em ceva de cheiro. Cevas que atraiam o peixe através do cheiro, mas que permitam que ele fique por ali procurando comida, mas não comendo. Outra coisa que você também pode investir é num recipiente mais resistente pra colocar tua ceva. Como por exemplo aqueles sacos verdes no estilo samburá. Você pode colocar um dentro do outro, comprar aquela tela mosqueteira e colocar duas ali pra ficar bem resistente. Porque daí o peixe vai ter que insistir muito pra comer, ficando muito tempo por ali sem comer muito. O que vai fazer com que ele encontre a tua isca e ataque a tua isca. Te permitindo fazer boas fisgadas ali, boas capturas. É muito importante entender que se você jogar muita ceva na água, os peixes vão comer muito e pode ser que você não consiga o bom resultado na pescaria. Cuidado com isso! O que foi? Não, agora é a terceira dica. Terceira dica. Não, isso aí é na quarta dica. Isso aí é na quarta dica. Eu sei que é o mais importante, mas é na quarta dica que isso aí vai. Agora eu vou pra terceira dica, tá? Terceira. A terceira dica pra você pegar peixe agora na época do frio, que é fundamental, tá relacionado ao teu equipamento. Agora nessa época do frio, você precisa apostar bastante na sensibilidade. Como eu já falei anteriormente aqui no canal, é importante você saber o momento certo de dar a fisgada. E o que pode te ajudar a encontrar o momento certo da fisgada, é justamente a sensibilidade do seu equipamento. E pra sensibilidade do seu equipamento ficar legal, você pode usar uma linha um pouco mais fina do que você usa na época do calor, você pode diminuir o tamanho do seu anzol, e você pode montar o seu equipamento de maneira que ele fique sensível. Se você gosta de pescar com varinha de mão, nesse vídeo aqui em cima eu mostrei como montar varinha de mão pra pescar e agora na época do frio vai te ajudar muito, porque é muito sensível a técnica. Agora se você gosta de pescar com molinete, que é um pouco diferente, eu tenho uma técnica secreta que te dá muita sensibilidade. Tá nesse vídeo aqui em cima, ó. No final você assiste todos os vídeos, eu vou deixar eles aqui na descrição pra você também. Você vai lá e assiste um por um, que vai te ajudar demais. Monta o seu equipamento com bastante sensibilidade, que isso vai te garantir achar o momento certo de dar a fisgada e garantir bons exemplares. Essa quarta dica é peça fundamental pra conseguir uma boa pescaria na época do frio. E ela tá justamente no seu planejamento da pescaria. Eu não sei se você é uma pessoa como eu, que costuma esquecer das coisas, que tem uma memória ruim. Inclusive você tem uma memória boa? Responde aqui nos comentários pra mim. Aproveita e não esquece, já que a gente tá falando de memória, não esquece de clicar no botão pra se inscrever no canal e ativar todas as notificações no sininho pra você não perder nenhum vídeo igual a esse aqui. Mas a quarta dica que tem a ver com o teu planejamento é o seguinte. Você precisa, em primeiro lugar, agora na época do frio, focar em espécies que sejam boas pra pescar no frio. Mas Eli, quais são as espécies boas pra pescar no frio? Você confere isso nesse vídeo aqui, assiste ele agora. Eu tô te aguardando aqui nesse vídeo e aqui nos comentários. Não esquece dos vídeos ensinando a montar as varinhas. Até a próxima!